Não é de hoje que o general Augusto Heleno está envolvido em tentativas de golpe. Em plena ditadura militar, ele integrava o grupo do general Silvio Frota, que tentou sem sucesso derrubar o ditador de plantão, o general Ernesto Geisel. O comentário é de João Caires. General Heleno é herdeiro, como bem lembrou a deputada Jandira Figari e Silvio Frota. O comandante do exército foi demitido pelo general presidente da ditadura, Ernesto Geisel. Vejam só, essa turma, Heleno, Bolsonaro e outros que eram da mesma época, são tão golpistas, mas tão golpistas, que eles queriam dar um golpe dentro do golpe. Geisel percebendo, porque o presidente Geisel, da época, o general Ernesto Geisel, presidente da ditadura, já tinha um acordo de fazer a abertura. Sairia Geisel, entraria Figueiredo e, na sequência, voltaria a tão esperada e tão aclamada democracia. Mas tentaram dar um golpe dentro do golpe. Geisel percebeu, demitiu. E o que a gente viu na CPI, um absurdo, uma arrogância total, um desrespeito, inclusive, com a relatora. E é assim que esse povo faz quando estão com o poder. E agora tenta negar toda a história de Mauro Cid, dizendo que ele não viu nada, que ele não disse que é fantasia. Como se Mauro Cid, o ajudante de ordens de Bolsonaro, que, inclusive, atendia seu celular, marcava reuniões e tudo mais, não está falando a verdade. Então, que façamos uma acariação. E acho importante também chamar o general Freire, aquele que, segundo a delação de Cid, disse que iria prender Bolsonaro, para confirmar essas conversas. A gente já percebeu e viu notícias também, que o almirante Garnier está com a bola baixa, vamos dizer assim. Nem o pessoal da Marinha quer vê-lo. Porque ele nem passou o comando para o atual comandante, almirante da Marinha. Então, tem muita coisa para se ver ainda, mas o que a gente viu nessa CPI foi um show de horrores, show de horrores do general Heleno. E cabe aqui pensar, né, que tipo de formação o exército dá. Nunca se pensou nisso. Acredito que os governos democráticos deixaram passar batido. Nunca se preocuparam com a formação, porque isso ficou sempre na mão do exército. Mas, lembrando, né, que esse exército que aí está, é herdeiro de um exército golpista. Foram os vencedores. Até porque sabemos que mais de 5 mil militares, né, militares das forças armadas, né, que foram contrários ao golpe militar de 64, foram eliminados, foram expulsos das forças, foram mortos e tudo mais. Assim como várias pessoas sumiram, desapareceram do país nesse regime nefasto que foi o golpe de 64, com um discurso de sempre, né, discurso de contra a ruptura, contra os comunismos. Eles inventam essas histórias justamente para poder justificar esses atos bárbaros. Então, o general Heleno é herdeiro disso tudo. E, se não fosse o acordo da anistia lá atrás, já deveria ter pago pelos seus crimes. E jamais assumiria cargo algum, por exemplo. Não subiria ao generalato, não seria da Força de Paz do Brasil no Haiti, e jamais estaria junto com o Bolsonaro conspirando contra a ordem democrática, até porque seria punida exemplarmente. Infelizmente, à época das negociações da anistia, não havia uma correlação de força, sim, que pudesse punir, de fato, os militares golpistas. E também um acordo com as pessoas que tinham familiares desaparecidos, dos familiares que estavam exilados e que queriam de volta ao seu encontro. Então, o que tivemos na CPMI foi um show de horrores.